O município de Trancoso assinalou o dia 25 de Abril, dia da liberdade, com diversas atividades desportivas abertas a toda a comunidade. Esta é já a sexta edição, a sexta corrida da liberdade, foi assim que a denominámos há seis anos atrás, quando começámos com este tipo de eventos. Foi sobretudo uma forma também de dinamizarmos, de termos uma programação maior para este dia de 25 de Abril, sabendo também que esta é uma modalidade muito querida dos nossos jovens e, portanto, de ano para ano têm vindo a crescer e é uma forma de, de facto, trazermos pessoas aqui para o centro histórico da cidade e depois comemorarmos também com uma sessão evocativa na Câmara Municipal. Mas creio que esta prova, esta corrida da liberdade foi fundamental e notamos que há cada vez mais inscrições, cada vez mais jovens a querer participar. Um dia dedicado ao desporto, com a sexta corrida da liberdade e o segundo giro del rei, que concentram em Trancoso mais de 200 atletas. Este dia temos-o dedicado ao desporto. Seria em três vertentes, infelizmente uma delas não vai poder acontecer que é o ténis, que vai ser no domingo, uma vez que não há condições climatéricas para poder. Mas, como dizia bem, a vertente do cicloturismo, ou, portanto, o versus BTT, está também em crescimento em Trancoso e temos este ano o segundo giro del rei. A corrida é a sexta edição e o ténis seria a quarta edição. Temos vindo a crescer todos os anos, este ano temos 220 inscritos. O ano passado esta prova foi a prova no distrito que teve mais atletas e esperamos que este ano se volte a repetir. O desporto é uma atividade que começa a estar presente no Distrito da Guarda e em Trancoso. O atividade que está presente no Distrito da Guarda está em expansão também no Conselho de Trancoso. Há dois anos é esta parte que temos um clube com atletas filiados do Grupo Esportivo de Trancoso e é nesse sentido que nós continuamos a apoiar esta competição e no sentido de que cada vez mais a população de Trancoso participe e colabore. Este tipo de atividades realizadas no Conselho de Trancoso trouxe novamente para as ruas a população para comemorar o Dia da Liberdade. O desporto é também uma cara da liberdade e teríamos este ano, se as condições climatéricas permitissem, cerca de 400 pessoas entre o ténis, a corrida e o giro del rei. O desporto faz parte da sociedade, a sociedade faz parte do processo da liberdade, portanto estamos em consonância com a atividade deste dia de comemorativo tão importante como é. Por isso é que nós pretendemos trazer toda a gente para a rua, desde os mais pequeninos até aos mais velhos e é assim, portanto há a corrida da família, há a corrida de todos os escalões e a prova dos séniores que já é um bocadinho mais a sério. Também durante o dia foi realizada uma cerimónia evocativa para relembrar os nomes que contribuíram para que hoje fosse possível correr sem restrições. A sexta corrida da liberdade e o segundo giro del rei juntaram mais de duas centenas de pessoas no Conselho de Trancoso para comemorar o dia 25 de abril, o Dia da Liberdade. O dia 25 de abril, o Dia da Liberdade. O dia 23 de abril é um ABOUTERO Atenção dos sucess mindossos para comemorar o dia 25 de abril, o dia 25 de abril. Obrigado.